Fala pessoal, tudo bem? Ó, inevitável a gente ainda falar do caso Sérgio Moro, que tá dando muita repercussão, tá? Antes eu preciso abrir só um adendo aqui, tá? Tem muita gente que faz críticas à minha forma de trabalhar. Ah, o Sandro é um esquerdista disfarçado. Ah, o Sandro? Cara, o Sandro nem tratou do caso do sósia do Lula, porque o Lula já não tá mais entre nós. Ah, o Sandro, ele não tá tratando do caso tal. Gente, vem cá, deixa eu esclarecer uma coisa aqui pra vocês. Há formas diferentes de trabalhar. Eu, por exemplo, não vou me comover com uma foto em que o Lula tá gordo ou tá marco pra dizer que são pessoas diferentes. Com uma foto que pode ter sido modificada no Photoshop, que o Lula aparece com 10 dedos, tá? Então, isso não me convence. Eu sou o tipo de cara que gosta de, sabe, ir mais a fundo e ver o que tem de, sabe, de cabal, de prova, de dado mais, sabe, concreto sobre isso. Então, por exemplo, ontem eu fiz uma editorial onde eu mostrei que o FBI poderia estar investigando e auxiliando o governo brasileiro na censura contra opositores políticos, tem dados advindos do Congresso norte-americano, tem publicações feitas e críticas, inclusive, do governo de Zelensky sobre esse caso. Então, tem dados, tem fatos, tem argumentos. Eu consigo achar editoriais, matérias, jornais que tratam o assunto como sério, tá? Então, assim, a minha forma de trabalhar é diferente, tá? Eu não sou do tipo que acredita em teoria da conspiração se esta teoria não tem dados, provas, fundamentos e base, tá? Então, assim, teve um cara que veio me xingar, sabe? Foi no meu privado lá e fez auto-xingamentos, falando que eu sou um esquerdista, que eu tô mudando a cabeça de todo mundo e que não, que o Lula já não tá mais entre nós e eu tinha que falar isso e eu tinha que falar abertamente sobre as caixinhas brancas. Vamos lá. Se eu falar abertamente, meu canal cai. E aí, o que adianta eu ser em voz pra poder falar com vocês, né? O que adianta eu vir aqui e usar palavras ofensivas contra um ministro do Supremo Tribunal Federal? Qual o sentido disso? O que eu vou ganhar com isso, tá? Isso aí tá os montes aí na internet, gente, fazendo isso. E aí eu acho que um dos diferenciais nossos aqui no canal é ser centrado, é utilizar, assim, o racional pra poder discutir o que tá acontecendo na política de verdade. Não adianta você pensar que vai acontecer uma revolução e que o povo vai se juntar e vai lá e vai resolver o problema da classe política no Brasil, porque não vai, não é assim que funciona a regra do jogo. Então, eu tento trabalhar o máximo com os pés no chão e ter pés no chão hoje não é muito bem-vindo. Aquelas pessoas que, sabe, se incomodam com a forma que eu faço, eu só posso pedir desculpas, mas eu vou manter, sabe, a minha linha centrada. A minha vontade é falar algumas coisas aqui que eu não posso, mas é a nova regra do jogo. Eu não vou ser bobo e deixar de trazer informações relevantes só porque eu vou fazer um, sabe, um away aqui porque dá like, dá clique e dá engajamento. Não! Se você chega e xinga e bate de frente e tal, isso é a busca do like, eu não vou fazer isso. Eu vou manter a minha linha aqui, editorial que vocês já estão acostumados. E pra quem gosta, eu só posso agradecer. Pra quem não gosta muito, eu vou pedir desculpas. Mas a minha linha editorial é essa aqui. Eu gosto de vir, sabe, centrado. Acho que a gente tá num momento onde as coisas estão muito polarizadas. E eu acho que sem estudar primeiro o que eu vou falar, as matérias que eu vou utilizar, além de ser perigoso nos dias atuais, também às vezes acaba desenformando mais do que literalmente informando. Então, tipo assim, se eu chego aqui até vocês, sem base, sem fundamento, e falo, olha, é verdade, o Lula já não tá mais aqui entre nós. Não tá mais. Realmente é um sós. Eu venho e falo isso. E se eu venho e falo nesse sentido, você talvez pode acreditar em mim e republicar isso. E aí, além de dar um problema pra mim, vai dar pra você também. Então é por isso que eu sempre vou fazer a checagem daquilo que eu trago antes, trazendo as fontes. Geralmente eu uso jornais que têm maior credibilidade. Tem gente que pega jornal aí, sabe? Jornal que acabou de ser criado, vem e fala que o Biden é um alienígena, que é um reptiliano. Eu não vou chegar aqui e falar isso pra vocês. Então, eu vou estar sempre baseado nos fatos, argumentos e provas. Esse, acho que é a melhor forma de manter um trabalho sério, igual a gente faz aqui. Tá bom? Feito isso, vamos pra cima? Olha lá. Já não dá nem pra disfarçar mais. Pra aqueles que achavam que o judiciário, hoje, não tinha uma atuação política, Essa matéria do Metrópolis joga isso por terra completamente. Inclusive, vindo de um esquerdista, que é o Noblar, né? Blog do Noblar. A quem Sérgio Moro deve o mandato depois de absolvido pela justiça. Olha só que interessante. As Claras foi Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, quem procurou o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, entre eles Alexandre de Moraes, para pedir que não fosse cassado o mandato de Sérgio Moro, acusado de abuso de poder político e econômico ao se eleger em 2022. A defesa de Moro foi feita por Pacheco. Foi eminentemente política. Presta atenção. Não sou eu que estou falando, tá? Se for prender alguém por fake news, que vá no Noblar. A defesa de Moro foi feita por Pacheco. Foi eminentemente política. Vem cá. Foi um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. E foi uma defesa eminentemente política. Entenderam? Vamos lá. Pacheco argumentou que as relações entre o Senado e a Justiça andam muito tensas e que seria bom para os dois lados abrandá-las. O mandato de Moraes, como presidente do TSE, termina em setembro. E o Pacheco como presidente do Senado em fevereiro. As escuras, muita gente intercedeu junto aos ministros em favor de Moro. Um interlocutor de Lula, por exemplo, intercedeu. Embora dissesse que não falava em nome dele caçado, Moro tentaria pousar de Marte da direita, com grandes chances de eleger o seu substituto, alguém mais radical do que ele. Os militares morrem de amores por Moro, que coleciona dezenas de medalhas e títulos dadas por ele. Enfim, a grande questão aqui é o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral foi um julgamento eminentemente político, segundo o blog do Noblar e segundo o entendimento de 99,9% do cidadão médio que tem um conhecimento político sobre o que está acontecendo. Todo mundo sabe que a decisão não foi nem um pouco técnica ou jurídica, foi política. E aí a grande questão é, o Moro falou que foi totalmente jurídico e que o STF analisou, o TSE analisou de forma totalmente jurídica, mas olha a opinião da Gazeta do Povo aqui. Se a ausência de provas cabais foi tão evidente no caso de Moro, porque de fato era esse o caso, como a mesma corte não pôde ou não quis percebê-la quando julgou o Deltan Dallagnol. E aí, ligar os pontos entre Moro e Deltan Dallagnol é inevitável. Uma semana atrás, comentando o agendamento célere do julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral das ações que pretendiam passar pelo mandato de Sérgio Moro no Senado, a Gazeta do Povo afirmou que, abre aspas, os ministros não poderão culpar os brasileiros que se mostrarem surpresos com uma corte que faz a coisa certa. Tantos foram os desmandos de caráter político protagonizados pela cúpula da justiça eleitoral, pois foi com surpresa e alívio que a nação acompanhou o desenrolar do julgamento que terminou com a absolução unânime de Moro, acusado de abuso de poder econômico na pré-campanha. Seguindo a maioria dos desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que havia absolvido Moro por cinco a dois semanas atrás, e o parecer enviado ao TSE pela Procuradora-Geral Eleitoral, que também não via indícios de irregularidade, o relator Floriano de Azevedo Marques reconheceu que a legislação a respeito da pré-campanha é omissa no que diz respeito aos valores que podem ser gastos nessa fase, mas que, mesmo assim, a matemática das ações que pretendiam tirar Moro do Senado era falha, contabilizando despesas que não deveriam estar ali relacionadas. Ou seja, o que a Gazeta do Povo fala? As provas estavam lá, eram cabais. E havia uma falha da legislação quanto a isso. No caso do Deltan também. Havia uma falha enorme. Só que nessas falhas, de um lado, era interessante politicamente pro TSE manter o Moro. Do outro lado, não era interessante politicamente, e Deltan Dallagnol foi cassado. O que se torna, assim, o contexto de tudo isso? Mostra pra gente, cidadão médio, que, além da democracia, além do voto, porque nós temos uma Constituição que diz todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Deveria ser mudado. Todo poder emana do povo, se o TSE deixar. Porque é o TSE que escolhe se o seu voto vale ou não. De que forma? De forma política. É tudo isso que a gente viu aqui. Então, não adianta você tentar bater no peito e falar Ah, nós vamos eleger fulano. Se o TSE não quiser, ele cai. É o que aconteceu com Dallagnol. Não é o que aconteceu com o Moro, porque politicamente não era interessante tirá-lo. Porque se fosse, Moro, hoje, era só história. Essa é a verdade, tá? E aí, você concorda comigo ou discorda de mim? Coloca no comentário que eu quero saber. E só pra encerrar isso aqui, vamos pegar um trecho da fala do Von Serrat. Porque a questão do Moro repercutiu muito no mundo político e no impacto pra 2026. Ele escreveu o seguinte. O discurso de Moro e a sua aparente vitória, aparente, tá, vitória, deixou um recado importante na política brasileira. Não importa o que aconteça, vão apostar na terceira via, pois o retorno de Bolsonaro seria uma espécie de inferno político, inclusive para a direita limpinha. Elogiar o judiciário frente a tantas arbitrariedades também mostra que o juiz não se importa com nada que não seja a sua própria carreira. Se Moro não apoiar Bolsonaro, mesmo que seja através dos filhos, ele deve ser esquecido pela direita, dessa vez, sem joguinhos. Vamos lá. O que é o meu ponto aqui? Indiscutivelmente, há que acontecer uma convergência aqui. E Moro tem que apoiar o nome. E, assim, o que eu vi do sistema, Bolsonaro não será candidato. Tem até um pedido de recurso do Bolsonaro agora, que está na mão do Alexandre de Moraes. No TSE, vai ser rejeitado. A gente sabe disso. Mas a grande questão aqui, que a gente tem que analisar, é a seguinte. Vamos lá. Olha, o Moro se safou dessas. Ninguém, ninguém, nem o STF, está gostando do Lula. Porque o STF também precisa de dinheiro. E o Lula está torrando o dinheiro do Brasil todinho. Precisa surgir um nome e sabe fazer gerar dinheiro. Um nome que vai, sabe, entrar sem ter aquele embate direto com o Supremo do jeito que ele é. O nome Bolsonaro é sinal de atrito direto com o STF. E aí, surgiu o Tarcísio. Quando o Tarcísio falou com o Alexandre de Moraes, a gente não briga, a gente se alia a ele. Milhares de bolsonaristas partiram para cima do Tarcísio. Traidor! Maldito Tarcísio! Eu vejo como inteligência. Vocês sabem que eu sou tarcisista mesmo. Eu acho o cara, para mim, um dos melhores políticos do Brasil hoje. Mas, agora é hora de agir com inteligência. Eu falo que Bolsonaro caiu pela boca. Se o Bolsonaro fosse o Bolsonaro de hoje, porque muita gente que foi contra o Bolsonaro, o isentão que foi contra o Bolsonaro, lá durante as eleições, por causa das falas do Bolsonaro, por causa dos ataques da mídia, vem hoje um Bolsonaro acomedido, um cara mais tranquilo. e estão voltando a entender que Bolsonaro é importante para o país. Então, o Tarcísio é um cara que sabe medir muito bem as palavras. O que precisa hoje, na minha visão? Precisa do Sérgio Moro, precisa da esquerda menos radical, precisa do Bolsonaro, o Bolsonaro é a peça-chave nisso tudo, para colocar um cara efetivamente como o Tarcísio. Eu prefiro, sem sombra de dúvidas, mil vezes Tarcísio do que Lula. Agora, a escolha é sua. Ser radical e ir para o tudo ou nada, ou pensar, pois é, tem que vir um cara aí para tirar a esquerda. Coloca no comentário, que eu quero saber seu ponto de vista. Fechado? Abraço, fica com Deus, a gente volta daqui a pouquinho com mais um editorial. Tá bom?